Olá, Sociedade Consumo Pop! Estamos de volta! Esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixote, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar? E vamos começar esse daily vlog de hoje com um recadinho pra você. Voltamos com as lives, hein? E agora voltou a ser diário. Todo dia, pelo menos durante a Copa, meio-dia em ponto. Meio-dia até a uma, quando começa outro jogo. Vai ter live do 4 Coisas. Vamos lá conversar, reagir a vídeos e coisas bizarras da internet. E também comentar as notícias do dia, fazer uma geral nas notícias. Coisas que não dá tempo de conversar aqui no canal. Vamos conversar lá na live. E lembrando que não é aqui, tá? É lá na roxinha, que eu vou deixar aqui em cima. Pra você já assinar e já correr pra lá meio-dia. Tá bom? Então os vídeos de daily vlog aqui no canal vão um pouquinho mais cedo. Devem sair lá pras 11h30, 11h. Meio-dia já sabe. Preparou o prato? Tá liberado almoçar comigo? Todo dia, meio-dia, lá na Twitch. E é isso aí. Vamos começar a história de hoje então. Nesse domingão. A abertura da Copa hoje. Todo mundo animado pra começar. Assistir jogão do dia. E aí, né? Estraga o meu dia, finalmente. Recebi de madrugada várias vezes. Pop Funko mais uma vez, né? Pop Funko mais uma vez entregando os personagens. Entregando o design. De alguns personagens. E desse aqui, que eu custei pra acreditar. Quando vazou um desenho. Um desenho conceitual. Que seria o Modoc. O Modoc tava parecendo um chaveirinho, né? O Modoc é o único Pop Funko que não precisou passar por redesign pra virar Pop Funko. Ele já era um Pop Funko. E é claro, a empresa Pop Funko que faz parceria com cinema, com vários filmes. Eles não iam perder essa chance de fazer esse personagem. E é o que parece que fotografaram aqui, custando 16 dólares. Pop Funko do Modoc. Modoc que, pelo visto, vai ter uma origem completamente diferente dos quadrinhos. Muito menos trágica. Parece que vai ser alguma criatura bizarra lá dentro do mundo quântico. A gente tem já algumas informações sobre o que pode ser o roteiro desse filme. Da sinopse. Tem aquela especulação de que é o Darren Cross, que é o vilão, o Jaqueta Amarela, do primeiro filme. Que você, se você lembrar, ele não morre necessariamente. Ele é diminuído e ele é banido pro reino quântico. Então a ideia, que a gente não pode confirmar, mas a ideia é que o Darren Cross vazou pelo mundo quântico. E ele foi restituído, reconstituído com essa armadura. Ele ficou prisioneiro dentro dessa armadura do Modoc. Provavelmente pelo Kang ou por alguém ali da cidade dentro do reino quântico. Aquela cidade que é liderada pelo personagem do Bill Murray. Que tá no trailer, apareceu no filme já. E aí vai ter aquela grande revelação de ser o Darren Cross. Então eles precisavam de uma máscara. Eles precisavam manter em sigilo essa informação de que o Darren Cross é o Modoc. Então colocaram a máscara no personagem e tiraram a humanidade do personagem. Porque o Modoc tem essa coisa daquele rosto deformado. Daquelas pernas e braços pequenos. Daquela cabeça gigante. Daquele cara super inteligente. E tudo bem, o reino quântico, as próprias partículas pin podem ter deformado o corpo do Darren Cross. Ele precisa daquele uniforme pra sobreviver daquela armadura. Faz sentido. E que tem uma revelação no fim, com a cara dele deformada, ia ser bem interessante também. A partir daí não precisa mais usar máscara. Que não precisa mais fazer surpresa pro público. Mas o design do personagem tá muito estranho, né? Já era estranho, já tava sentindo esquisito. Os olhos vermelhos e a armadura toda dourada. Bem estranho mesmo. Um bicho de CGI, um robô de CGI. Um droide. Me dizia nada. Não me dava nenhum senso de... De emoção, ou de drama, ou de tragédia. Parecia só um robôzinho. Dizem também que vai ter uma relação meio starscreen com o Kang, né? Que ele vai meio que ser aquele aliado, braço direito, que quer trair o tempo todo. E depois o Modok acaba sendo banido pelo Kang também. E tem esse próprio Funko, que apresentou um detalhe que eu não tinha reparado. Parece que a boca se mexe. Porque o sorriso dele aqui, os dentes do Modok, estão em um formato diferente daquele que vazou. Daí eu concluo que se não houve um redesign, porque dá tempo, como é um personagem em CGI, eles podem estar mexendo ele agora. Parece que essa boca vai ser móvel, parece que ela vai se mover, mexer de alguma forma, porque ela tá em desenhos diferentes. O que pra mim fica pior ainda. Fica pior ainda. O personagem fica menos estático, né? Pelo menos ele tem alguma expressão nos lábios, se não tem no olho, se não tem no rosto. Mas pra mim ficou mais patético, ficou mais triste. Pra um filme que, apesar de ser do Homem e a Formiga, eu entendo que seja do Homem e a Formiga da Vespa, e um filme que tem um histórico de quase uma comédia da Marvel, como a maioria dos filmes da Marvel, tem mão pensada pra comédia, mas o Scott Lang é aquele herói fracassado, ele é aquele herói de segunda linha, ele é chamado de Homem-Aranha, então ele tem essa energia. E os vilões também podem ter o mesmo estilo. Mas como tem o Kang, o Kang é um vilão que tá sendo aguardado pra ser o grande vilão das próximas fases, Dinastia Kang, o cara que vai dominar o tempo, multiverso, guerra multiversal, guerras secretas, da saga multiverso, eu tava esperando um Mordok um pouco menos caricato, menos esquisito. Desde que vazou a imagem, eu custei pra acreditar, acho que é o quarto ou quinto vídeo de Mordok que eu tô fazendo aqui, discutindo esse personagem, e agora vocês parecem que gostam de me ver sofrer, né? Eu já tinha me convencido que era, ele aparece no trailer, daquele jeito, bem semelhante ao vazamento, então a gente já praticamente pode cravar que é o Mordok, que é daquele jeito e é com aquela versão de adaptação. E agora o Pop Funko vem confirmar essas dúvidas, e vocês me mandam aqui pra estragar meu domingo, pra eu poder ver essa criatura horrenda, bizarra, aqui, 16 dólares, que é, parece que pra já ter brinquedo, né, cara, pra já ter um negócio já na loja praticamente, com preço, a gente já pode considerar que essa é a forma final, a versão final do personagem. Espero que no fim do filme essa coisa aconteça, da máscara sair, de dar pra ver o rosto, porque eu acho que o Mordok bizarro, quanto mais bizarro, melhor. Ele, como um robôzinho de chaveiro, eu não acho tão legal assim. E é isso que eu queria conversar com vocês, esse é o nosso assunto de hoje, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu tô te esperando, mais uma vez, todo dia, de segunda a sexta, ao meio-dia, lá na roxinha, o link tá aqui, já assina de uma vez, já fica preparado, deixa tudo pronto pra você receber a notificação, e já aí conversar comigo. Vamos bater a meta, de pessoas assistindo, fazer essa transferência do YouTube pra lá, que é bem difícil de fazer. E é isso aí, obrigado, até mais, até breve, até já, tchau.